Estamos aqui com o seu Camilo, ele vai se identificar, falar o nome completo dele, quanto tempo ele está aqui no bairro e o que é o bairro, né, pra ele? Eu nasci no bairro do Bom Retiro no dia 11 de maio de 1931. Portanto, estou com 81 anos já passando. E exerci a minha profissão de cartorário, né, desde a adolescência, quando o cartório estava localizado na Rua da Graça, onde hoje está o Bradesco. Depois, posteriormente, passamos o cartório para a Rua Três Rios, 455, e depois fomos para a Rua José Paulino, 773, e depois, ultimamente, estávamos na Rua Prats, 539. Eu exerci minha profissão de auxiliar, depois passei a ser escrevente, e depois passei a ser titular do cartório, nomeado pelo Presidente da República. E, em 2001, aposentei-me, e minha filha, a doutora Maria Cristina, assumiu o cargo de titular, nomeada pela Corregedoria Geral da Justiça. Quando foi agora, em 2011, ela solicitou a aposentadoria, né, e faz um ano que ela está, em outubro, completou um ano que ela está aposentada. E agora nós continuamos. Agora, quanto ao fator bom retiro, antigamente, era mais gostoso para se trabalhar. O senhor trabalhava sem ter preocupação com assalto, malandragem e outras coisas. Hoje, no cartório, nós duas vezes fomos assaltados na Rua Prats, né, por miliantes, a primeira vez levaram dinheiro, e a segunda vez eles vieram especialmente para roubar o selo do cartório. Me roubaram naquela oportunidade em 2000, em 2000, fazem 12 anos, eles me roubaram 54.500 selos, conforme o boletim de ocorrência e também na própria justiça. E fica o bom retiro naquele tempo antigo, estou falando coisa de mais de 50 anos atrás, o senhor se dava com todo mundo, as pessoas se davam bem. O bonde, a bonde? Tinha, tinha o bonde. O bonde descia a Rua Florencio Abreu, entrava aqui na Ribeiro de Lima, descia a Rua Afonso Pena, entrava na Rua Guarani, ia até a Rua Newton Prado, depois já entrava na Júlio Conceição. Esse era o bonde J. Conceição, que seria Júlio Conceição. Posteriormente, quando eles acabaram com o bonde, e é lógico que com o crescimento dos bairros, hoje o bonde é só uma coisa antiga. O senhor lembra de alguma coisa pitoresca do bairro, alguma coisa interessante que pouca gente saiba? Eu posso citar coisas que aconteceram no cartão. O senhor vai pensar que, naturalmente, é piada minha? No ano de 1949, por aí, havia um casamento de um cidadão, e ele, na hora que estavam para fazer o casamento, o cartório estava aqui na Rua Três Rios, no número 455. Então, o juiz fez a tradicionar a pergunta, se o fulano de tal é de sua livre e espontânea vontade casar-se com a senhorita fulana de tal, ele solenemente respondeu não, o juiz, de acordo com a lei, suspendeu o ato. A pessoa pode se retratar depois de 24 horas, de acordo com a lei, né? Então, foi suspensa. Aí, o senhor vai pensar agora que o final é piada minha, mas não é. É um caso verídico que eu estou aqui vivo para lhe contar. Aí, a família já queria brigar, né? Que isso, que palhaçada é essa aí? Ele virou com a maior cara de pau da paróquia, ao pai da noiva. O senhor não me prometeu um caminhão de dote? O senhor não me deu caminhão, não vou casar. Provavelmente, ele ia casar com o caminhão, não com a moça. Mas tem outros casos. Teve uma outra também, que era 9 horas da manhã, não sábado. Aquele sábado tinha 8 casamentos a ser realizados aqui na Guadalha de Gios, também ainda naquele tempo antigo. E logo 9 horas da manhã, quando eu abri o expediente, chegou uma mocinha morena, muito educadamente, bom dia. Aqui vai casar o doutor fulano de tal? Eu estou contando os milagres, e não posso contar o sábado. Falei, vai. Que hora é o casamento, senhor? Eu falei, às 10h30, que inicia seus casamentos aqui no cartório. Eu posso ficar aqui para assistir? Eu falei, perfeitamente. O cartório é aberto para a população assistir o que quiser. E ela sentou ali na sala, que eu fiquei na outra sala, mas depois de um pouco ela não se conteve. Levantou-se, veio até um balcãozinho que havia, separando a entrada para as outras salas. Ela falou para mim, senhor, qual é o nome do senhor mesmo? Eu falei, é Camilo, que todo mundo me conhece por Camilo, né? Então ela, pois não, senhor Camilo. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Esse doutor que vai casar hoje com essa moça, ele é médico, eu era enfermeira dele. Ele me deflorou naquela oportunidade e prometeu casamento para mim. E estava com a aliança no dedo, me mostrou a aliança. Eu posso esperar aqui? Eu falei, pode. A senhora tem todo o direito de esperar. Aí ela sentou, aí ela estava com uma daquelas bolsinhas de crochê, não sei se o senhor lembra, aquelas que é feita de crochê. Então a bolsinha, conforme estava, estava que nem um saquinho assim, que o senhor está carregando, para baixo. E o maturtei, essa mulher está com uma arma dentro dessa bolsinha. Aí, posteriormente, quando foi quase 10 horas, chegou o titular, naquele tempo eu ainda não era o titular, eu era escrevendo. Chegou o senhor Valdomiro Borges Canto, que era o titular do cartório, pessoa muito conhecida no bairro. E eu falei para ele, senhor Valdomiro, eu acredito que aquela mulher, quando eu caso para ele primeiro, ela deve estar armada, porque só olha a bolsinha dela, aquela de crochê. Aí ele pegou, levantou, e eu falei assim, senhorita, por favor, a senhora vai deixar essa bolsa comigo aqui no cartório. Ela falou, não, a bolsinha eu não vou deixar. Então a senhora não vai poder ficar aqui, a senhora vai ter que sair, ficar na rua, e lá na rua, a senhora espera, chegou o pessoal. Aí ela, ah, não deixo, deixo. No fim, ela entregou a bolsa. Ela entregou a bolsa ao senhor Valdomiro, ele pôs dentro de uma gaveta, não abriu, mas quando ele pegou, tinha uma mouser dentro da bolsa. A mulher estava com uma mouser, daquelas pequenininha, tipo daquele que usava aquele artista Dic 3, de filmes, então. E aí foi suspenso, ela ficou lá sentadinha, quando chegou o pessoal do casamento, ela fez o maior escândalo, não precisa ser vergonha, você fez mal pra minha pessoa, me prometeu casamento, a minha aliança, ele ia casar com uma loira que era filha de fazendeiro. Com gritaria e tudo, ele casou com a outra. Aí depois que retiraram-se do cartório, que saíram pra rua, logo após, a moça pediu a bolsa, o senhor Valdomiro entregou a bolsa pra ela, o pessoal já tinha saído, já tinham pego seus carrinhos e tal, e me demorou. Então são os casos que a gente conta, porque assistiu, e tô vivo para contar. E tem mais bastante casos. Isso é bom retiro, né? É, esse era o bom retiro. E tem outras coisas, eu tive a oportunidade de, modesta parte, ser homenageado pela colônia israelita, com a medalha de honra ao mérito, em 1978. Não sei se eu a mereço ou não. Fui homenageado pelo Rotary Clube Bom Retiro, também, como, quando eles completaram 25 anos de, rotarianos aqui do bairro, Vamos completar 50 agora. É, mas era 25 naquela ocasião. Me homenagearam com uma, placa de prata, que eu era o homem do Bom Retiro, e tal. E, e tem um livro que, é publicado por, por dois senhores, da colônia judaica, escritores, do Rio de Janeiro, que, vem o meu nome escrito, como merecedor da medalha de 78, de honra ao mérito. Que eles homenageiam, todo ano, cinco pessoas. E, nesse 78, eu fui escolhido, junto com o doutor José Lacazze, que era o delegado titular, do bairro do Bom Retiro, hoje já falecido. E, nós somos homenageados, recebemos a medalha, não sei se eu as mereci, ou é a bondade dos amigos. e tenho outras, outras homenagens, recebidas de outras pessoas. Certo. Então, em outras oportunidades, a gente continua nossos calos. Isso, senão o senhor vai ficar aqui até amanhã. Obrigado. Obrigado.